Nazareno Feitosa, você que também ajudou muito com conselhos, com dados estatísticos para mim na CPI da Covid. Você que é um estudioso do assunto, de tratamentos, e no momento de muita escuridão que a gente tinha ali, e você me passando informações que eu lhe agradeço muito pelo apoio integral. Que Deus abençoe você, o Adilson, a todos que de alguma forma nos ajudaram naquele processo. Você tem 10 minutos, Nazareno, para fazer a sua exposição. Muito obrigado. Caro amigo, senador Luiz Eduardo Girão, caríssimo senador Issa e Lucas, todos os da mesa, que eu gostaria de saudar na pessoa da nossa querida Marta Antunes, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, caros internautas, amigos presentes, servidores, e espiritualidade amiga, que a gente tem que agradecer sempre também. Bom, meus amigos, a gente vai pedir para colocar os slides, a gente trouxe alguns slides. E esses slides são de uma palestra chamada Lindos Casos de Chico Xavier, que são dois módulos de uma hora cada um. A gente vai trazer só alguns poucos casos de Chico Xavier para ilustrar, já que tantos já... Falar depois é bom que todos já falaram muita coisa, né? Quando a gente tem 10 minutos, então é excelente. Agradeço aos que me antecederam. Então, vamos lá para avançar ali, Chico, como uma criança, não é? Biografia que eu recomendo, uma que contém uma síntese de vários livros, é de um francês, Michael Ponsardin, publicada pela editora do CEI, Conselho Espírita Internacional. É a mais completa, mais linda dos casos que eu já vi até hoje. Tá pena que a edição impressa está esgotada, mas vamos rogar para que se imprima mais. Tem em livro eletrônico, em livro eletrônico e é bom que tem na Amazon e outros, né? O Lindos Casos de Ramiro Gama, também um repertório belíssimo e consagrado, entre muitos outros. E sim, o Pinga Fogo, que vocês encontram em DVD, graças ao trabalho do nosso querido Oceano Vieira de Mello. E também está disponível no YouTube, para a gente acompanhar aqueles dois programas maravilhosos, que o nosso querido Saulo Gomes, jornalista muito amigo Chico Xavier, publicou também a obra em escrito, em livro, se você quiser, da editora Intervidas, tá? Esses são os dois principais livros aí de cabeceira do nosso querido Chico, né? Agradecer a nossa intérprete também, de Libras, tá? Muitíssimo obrigado. É, o que ele andava sempre no bolso, no braço, era o Evangelho segundo o Espiritismo. E claro, a obra inicial e fundamental da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, né? Mas o Evangelho, ele sabia de cor, ele dizia, dizem seus biógrafos, que ele tinha memorizado o Evangelho desde criancinha, sem nunca ter lido. Ele já trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo em seu coração, em sua mente. E por que o Espiritismo cresceu tanto no Brasil? Por que o Brasil é o maior país espírita do mundo? Vocês já se perguntaram por que foi isso? Claro que há até documentários falando dos problemas que a França enfrentou depois, a Guerra Franco-Prussiana, depois as primeiras e segundas guerras mundiais, mas nós temos o relato dos Espíritos amigos, que a árvore do Evangelho foi transplantada para o Brasil. E nós tivemos aqui, realmente, os maiores divulgadores da doutrina espírita do mundo, porque Kardec só teve 14 anos. Nós tivemos, então, Doutor Bezerra de Menezes e tantos outros médiuns, mulheres e homens extraordinários, também grandes expositores, e a figura notável de Francisco Cante Xavier. 75 anos de mediunidade em favor do Cristo, em favor da humanidade. Então, e ele teve vários escândalos, a gente vai ver alguns dos escândalos aqui, que tornaram, então, o Espiritismo mais famoso ainda, como se fosse um alto de fé de Barcelona, sendo que na figura do Chico, não é? Então, o ecumenismo também de Chico, por exemplo, ele ajudava instituições e pessoas de todos os credos, inclusive presentes que ele ganhava, carros, terrenos, ele repassava para várias instituições, as freirinhas adoravam o nosso querido Chico e muitos outros irmãos de outras denominações, não foram, ele não ficava doutrinando as pessoas de Espiritismo, não é? respeitava com muito amor e sinceridade a orientação religiosa de cada um, não é? Doava os presentes e uma vez um repórter chegou, o seu Chico Xavier, vocês espíritos devem estar muito felizes, porque eu soube que fechou uma igreja católica aqui na cidade de Uberá, de Pedro Leopoldo, eu acho. E ele disse, não meu filho, estamos muito tristes, porque toda vez que se fecha uma igreja, nós temos que abrir uma penitenciária ou um hospital psiquiátrico. Então, a importância de todas as religiões, não é? Em 1931, o encontro famoso com o grande orientador humano, e vamos ver aqui alguns dos fenômenos extraordinários e escândalos também, no bom sentido da palavra, tá? O primeiro foi o lançamento do livro Parnasso de Alentúmulo, com dezenas de poetas brasileiros e portugueses com todo o seu estilo, com todas as suas características, referendadas inclusive por Humberto de Campos, encarnado à época e muitos outros literatos. Teve também o caso do próprio Humberto, porque depois de desencarnar, depois de morrer, o Humberto de Campos, dois anos e pouco depois, veio psicografar através das mãos abençoadas Chico Xavier. E a família foi, entrou na justiça, questionando-se, olha os direitos autorais dessa pessoa, desse espírito que assina como Humberto de Campos, deveriam então ser doados à família, e não à Federação Espírita Brasileira, como tinha sido feito. E aí foi aquela confusão, ficou mais célebre ainda, e mais tarde a família, a própria mãe de Humberto de Campos, vai reconhecer e até pedir desculpas a Chico por todo esse problema que lhe causou, provocou muito sofrimento. O livro Nosso Lar também foi um outro grande escândalo, porque foram revelações extraordinárias nessa obra, complementando as obras do nosso querido Allan Kardec, está aí a última capa da Federação Espírita Brasileira. E mortos e inauscentando vivos, nós nunca tínhamos visto isso nos tribunais, vários casos, como por exemplo, o do jovem José Divino Nunes e Maurício Gassês, que um havia matado o outro sem querer, eram amigos, o policial José Aparecido Branco, da acusação de assassinato doloso de sua noiva, também uma carta psicografada, convenceu os jurados, o bancário Francisco João de Deus e sua esposa, ex-miss Campo Grande, imagine o escândalo que foi a época, Gleide Dutra de Deus, quantas reconciliações, meus amigos, aconteceram graças a Francisco Cante Xavier, e foi até editado o livro, Psicografia Ante os Tribunais, do Miguel Timpone, publicado pela Federação Brasileira, narrando em detalhes o caso da família Humberto de Campos também. As cartas consoladoras, aliás, está aqui o... Ah, o outro escândalo foi o Pinga Fogo, dois programas em julho e outro em dezembro de 1971, para a televisão o programa durava cerca de uma hora e meia, mas quando era a presença do Chico, os diretores mandavam, sempre ficavam prorrogando, e eles têm cerca de três horas e meia de duração, em média, ambos encerrando com poemas psicografados na hora, com folhas que os próprios participantes deram folhas em branco, marcadas para o Chico psicografar, não é? Um trabalho extraordinário, inclusive no último, o poema Brasil, do poeta Castro Alves, não é? As cartas consoladoras, o Correio do Além, não é? Que é uma coisa extraordinária, com riqueza de nomes, datas e detalhes, tinham detalhes desconhecidos até dos pais do ente querido que havia falecido, nomes de familiares que eles não conheciam, tias, avós e etc, que mais tarde iriam também ser confirmados, além dos vários que eles conheciam, assinatura idêntica, porque ele era médium também mecânico, então ele poderia fazer assinatura idêntica, e nós temos que tomar cuidado com essa questão de cartas consoladoras, pessoal, são raríssimos os médiums que têm essa capacidade, e nenhum é como Chico Xavier, pelo menos até o momento, então hoje nós estamos vendo até fraudes, médium de redes sociais, então cuidado também, vamos investigar, certo? Lá o livro dos médiums vai ser excelente para todos nós sobre isso, não é? E quais as maiores lições de Chico? Deixa eu avançar aqui, porque o tempo aqui é curtinho. As maiores lições de Lestia, quais seriam? A primeira, alegria. A maior característica de Chico, dizem os seus biógrafos, era a alegria de viver, não era nem a humildade, não, era a alegria de viver, e o amor que se radiava em forma de caridade, de perdão, de respeito, ou então o trabalho gigantesco, que eu não sei como é que aquele homem trabalhava tanto, né? Trabalho normal, doente, ajudando os filhos menores, das suas duas mãezinhas, e também trabalhando e psicografando na madrugada, atendendo a todos. A modéstia e a humildade, além de humilde, ele era modesto, não é? Por isso deve estar todo envergonhadinho com essa homenagem, mas ele sabe que é para o bem, ele sabe que nós precisamos lembrar do seu exemplo. E qual sua maior alegria? Vocês conhecem a maior alegria de Chico Xavier? Ser médium. Olha, um paradoxo para nós, não é? Tem tanta gente, não é? Mediunidade, e a maior alegria de Chico era a mediunidade. Seu maior desejo? Quem sabe? Olha, Gerão, essa é importante. Maior desejo de Chico Xavier. Ajudar gestantes carentes em uma cidade que ninguém o conhecesse, para que ele pudesse se dedicar àquelas mulheres, auxiliando a reencarnação dos espíritos. Olha como a vida era preciosa para Chico, não é? E nesse momento, vale a pena a gente trazer uma citação, não é? Sobre legalização do aborto, que é uma pauta dessa casa. E nós temos mensagem de Emmanuel, pouquíssimo conhecida sobre o assunto. Perguntaram a ele sobre esse tema, está no livro Entender Conversando. São entrevistas de Chico Xavier, publicado pela editora ID, em 1983. Está à venda e está disponível. Estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião? E aí agora Emmanuel, através de Chico, responde. O aborto é sempre lamentável. Porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais, a aplicação suave, compreensível humanitária, nós temos dezenas de métodos anticoncepcionais, olha como é que Emmanuel vai falar da maneira exata, porque a palavra aborto não significa muita para a gente não, muita coisa, não é? Mas Emmanuel que era um mestre da linguagem, um literato de número maior, o que é que ele vai dizer? Por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas? Com a absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas? Isto é um delito muito grave. Eu já ouvi espíritas dizendo, não, olha, aborto é só uma coisinha leve, devia merecer só uma advertência. Delito muito grave. Perante a providência divina, porque a vida não nos pertence. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor se fizessem sem alarme, ou sem lesão espiritual ou psicológica, porque tem lesão espiritual tanto no bebezinho quanto na própria mãe, psicológica também, psiquiátrica, a gente sabe, para ninguém. Se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, porque vamos legalizar ou estimular o aborto, porque quando legaliza, multiplica, muito, explode o número, que as pessoas nem se cuidam direito. Ah, não, pode tirar. Na Inglaterra, médicos desesperados, crianças com 17 anos de idade, 18 anos de idade, jovenzinhas, que já fizeram três abortos. Como é que fica a capacidade reprodutora dessas mulheres? Como é que está a mente, o coraçãozinho dessas jovens, não é? Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado, ou no princípio e meados deste século, nós, meus amigos, nós não estaríamos vivos. Porque eu converso com obstetras, ele diz, Nazareno, olha, a maioria das gravidez é acidental, não é planejada. Porque se for esperar a gente estar cheio do dinheiro, ter terminado os estudos, ter feito mestrado, doutorado, pós-doutorado, não é? Para poder engravidar, a gente não engravidava nunca. Aí tem que vir no susto, graças a Deus, a gente veio no susto. O Andrezinho, meu segundo filho, veio no susto. Olha que maravilha, não é? Mas tinha uma notícia lá da comunhão, não é? Eu agradeço também, carinhosamente, na pessoa da Dilson, o grupo Joana de Coisa, que também muito nos ajudou. Então, nós não estaríamos vivos, não é? Então, livro, entender, conversando em entrevistas da editora Eide, tá, pessoal? E a própria doutora Marlene Nobre, essa grande trabalhadora em defesa da vida, foi presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional, hoje no Mundo Maior. Ela, numa entrevista ao Diário do Nordeste, em 2009, declarou que Chico disse pessoalmente a ela, que se o Brasil legalizasse o aborto, daria início a um ciclo de guerras em nosso país. Ciclo de guerras, um karma coletivo para nós. Meus amigos, guerra é muito, mas muito pior do que pandemia. Então, vamos avançar. Quanto eu fiquei muito feliz, quanto a questão das drogas. Olha como o Chico se manifestou sobre tantos assuntos. Agradeço e parabenizo, André. Conheço do movimento, também participo do movimento Brasil Sem Drogas. Então, é importante a gente conhecer o que é que os grandes espíritos falaram sobre esse assunto. E mais, André Luiz tem uma mensagem, aliás, não, desculpe, irmão X, que é Humberto de Campos, chamada Treinamento para a Morte. E ele fala como essas dependências nos prejudicam na desencarnação, na vida após a morte. E nós temos no livro Forças, nos domínios da mediunidade, no capítulo 17, Forças Viciadas, o mentor Aulus transcreve ensinamentos de dolorosas reencarnações de quem? De viciadas. A bordo de corpos apresentando mogolismo, hidrocefalia, paralisia, cegueira, epilepsia secundária, o idiotismo, a legião de nascença e muitos outros recursos angustiosos, embora mais necessários. Que funcionam já a partir do berço, em benefício de mentes em desequilíbrio, através dessas provações obrigatórias. Olha o perigo que a gente está correndo. E do mesmo modo que a droga é um problema, também é um problema os jogos de azar. Porque tem pesquisa demonstrando que quando a pessoa começa a utilizar os jogos de azar, desenvolve uma dependência tão forte quanto a equivalente a da cocaína, que é muito poderosa. E aí vemos as pessoas com depressão. Arruinadas financeiramente, perdem tudo, porque o jogo é feito para você perder e a casa ganhar. Suicídio, separações, destruição de lares. Se a gente facilitar, meus amigos, o Emmanuel diz que a gente só não erra mais por falta de oportunidade, que se deixar a gente apronta. Então é melhor não oferecer isso para o nosso povo. Vamos, porque são falácias, eu sou da Polícia Federal, tenho estudado o assunto e não aumenta recursos não. O dinheiro do jogo de azar deixa de ser investido na educação dos filhos, deixa de ser investido na comida, não nas roupas. Ou seja, sai de um lado e vai para o outro, tira de um bolso e sai para o outro. Não aumenta a riqueza. E dezenas de países oferecem jogos de azar. Vocês acham que as pessoas vão vir para o Brasil por causa dos jogos de azar? Não. Vão para Las Vegas, que é muito mais famoso e assim por diante. Então, é muito cuidado e vamos ajudar no projeto de lei 399 na questão da maconha e contra os jogos de azar, que também avança nessa casa. Não é isso? O senador Girão pode trazer mais detalhes também. Então vamos lembrar também desses conselhos importantes desses nossos grandes humanistas. Esse é o momento mais importante. Quem lembra qual foi o momento mais importante? Foi exatamente aquilo que o nosso querido José Carlos de Luca contou. Da criancinha que ele espera. E ela disse, seu Chico, eu queria lhe dar um beijo. Ele disse, não, não é um beijo só não, dê vários. E ela trouxe uma florzinha, complementando ali o caso, que são tantos casos, tantos detalhes. Dessas que a gente encontra nas calçadas. E ela trouxe aquela florzinha e disse, seu Chico, seu Chico, eu trouxe uma flor do jardim do céu para o Senhor. E naquela hora ele teve a certeza que a sua vida, ele iria colocar sempre em primeiro lugar os outros. E nunca ele. E o momento mais importante da vida dele. Ele era uma criança, meus amigos. Não é uma criança. Ele adorava as crianças. E ele vai esmolar para enterrar seu ex-patrão, Juca. Quando ele está voltando de charrete do trabalho, vê o rabecão, o caminhão do IML da prefeitura passando. E ele diz, olha, o que está acontecendo? Diz, ah, seu Chico, você não soube? O seu Juca faleceu e a família é tão pobre. Que não tem dinheiro para comprar um caixão. Ele vai ser enterrado como indigente. Não, por favor, aguardem que nós vamos arrumar um dinheiro para comprar um caixão para ele. E aí ele sai, faz uma prece, ele não tinha recursos. E aí faz uma prece ao Senhor da vida. A Jesus, que jamais os deixarei órfãos, Jesus nos disse. Ele lembrava muito dessa frase. E aí ele, então, vira o chapéu e sai esmolando para comprar um caixão para o seu ex-patrão. O seu pai fica sabendo, tenta demovê-lo da ideia. Vai até ele e diz, Chico, você tem que parar, você está envergonhando a gente. Ele diz, não, papai, não posso fazer isso. Ele foi um patrão tão bom, alimentou nossa família tantos anos com o salário que nos ofertava. Nos deu oportunidade de emprego. E aí ele sai, obstinado. Encontra com um cego, que tinha um apelido de seu nego. E aí quase esbarra no seu nego. E o seu nego diz, Chico, onde é que você vai com tanta pressa? Um cego que esmolava, que era pedinte. Diz, ah, meu nego, você não soube que o seu Juca faleceu? Nós estamos tentando comprar um caixão para ele. Ele diz que naquela hora viu uma lágrima longa escorrer daqueles olhos apagados. E ele dizia, oh, seu Chico. Chico, ele era um homem tão bom. E pega todas as suas economias. Suas esmolas e entrega para o Chico. Meus amigos, ah, e quando ele chega em casa, mais tarde, depois de ter proporcionado essa alegria para a sua família. A família do seu Juca. Ele retorna tarde da noite. E Emmanuel está apostado, sorrindo. Como se, a lhe dizer, aproveie a sua atitude. Meus amigos, só os homens realmente que seguem a Jesus de coração, a mão de Jesus, tanto como o Cristo, é que são capazes de esmolar pelos necessitados. Chico foi capaz, assim como Francisco de Assis e tantos outros. E tem também a história do caso do assaltado diferente. Tem essa história, ninguém sabe quem foi o assaltado, nem o assaltante. Mas eu vou contar para vocês como é que aconteceu. Um senhor idoso estava na sua casa, de madrugada. E um ladrão veio e saltou um muro, armado. E chegou para ele e disse, olha, passe-me o que o senhor tem aí. E aquele senhor idoso disse, calma meu irmão, eu sou cristão. Eu não tenho armas. Eu não tenho armas. Que aliás, André Luiz, no livro Conduto Espírita, diz que nós devemos, que os espíritos devemos nos esquivar do uso de armas homicidas. Tá lá, editora FEP, inclusive. Então, meus amigos, a gente sabe. Vem, então, o Chico. Não, eu sou cristão. Eu cuido de muitas crianças. Por favor, não me machuque. É dinheiro que o senhor quer? É. Olha, ali no meu criado mudo, tem uma gaveta. O senhor vai encontrar um envelope, tem 170 reais. Eu prefiro que o senhor vá lá. O ladrão foi lá. Agora conte, não, não é esse aí não. Esse aí são meus exames, é o de baixo. Agora conte, por favor. É, tá certo. Olha, eu tô olhando pro senhor aqui. O senhor é maior do que eu, mais forte do que eu. E eu ganhei, eu ganho muita coisa. Eu tenho duas calças que não me servem. O senhor não quer aproveitar e levar também, não? Quero. Olha, e também tem duas cuecas na caixa. Tem duas camisas. O senhor aproveita e leva também. Tá certo. E aí, enquanto o ladrão tava ali arrumando aquele rodo de sacola, que ele já tava cheio de coisa. E aí, Chico disse, o senhor não tá com fome, não? Eu tô. Pois olha, sobrou um restinho de janta. Tem arroz, tem feijão, tem um pedacinho de carne. Um pouquinho de refrigerante. O senhor não quer que eu faça um jantarzinho e coloque na mesa pro senhor? Aceito. E aí, sentaram na mesa, o ladrão colocou o revólver em cima da mesa e tava comendo. E o Chico perguntou, e o senhor tem filhas? Tenho duas. Olha, eu ganho muita coisa. Olha, eu tenho na dispensa aí, sobrando arroz, feijão, é a conversa dele, né? Farinha, etc. O senhor não quer açúcar? O senhor não quer que eu faça uma cesta básica pro senhor levar pras suas filhas também, não? Aceito, Chico. E aí, quando o ladrão foi sair de madrugada, agora com cestas básicas, e aí ele disse, e como é que o senhor vai sair daqui? Ah, do mesmo modo que eu entrei, vou pular o muro. Não faça isso não, pelo amor de Deus. São duas horas da manhã. Se o senhor saltar o muro, vão pensar que o senhor é um ladrão. Tome a chave da casa. Depois que você abrir o portão e passar, você joga por debaixo ou por cima do portão. Meus amigos, ninguém sabe o nome do assaltante, mas o assaltado se chamava Francisco Cândido Xavier. Olha como é a atitude de um cristão. Ainda mais um espírita, que temos tanta responsabilidade pelo conhecimento a mais. Se fosse um de nós, né? Saia, pega, pega o ladrão, mata. E por isso, senador Girão, quero parabenizá-lo também por abraçar essa causa importante, não é? Da paz e da luta contra esse excesso de armas da população. Eu sou policial. O bandido só pega a gente distraído, não adianta você estar armado. Vários colegas meus, da minha sala, da minha academia, morreram porque foram reagir. E às vezes você deixa sua arma em casa. E o Chico diz isso no livro, o Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Baceli. Que muitos suicídios poderiam ter sido evitados, se não houvessem dentro de casa uma arma ou um agente corrosivo também, esses ácidos lá. Ele diz que a gente tem a reação inesperada, que não sabe o que a gente pode fazer. Então vamos pensar nisso, vamos apoiar essas causas nobres. Mas que existe uma legislação adequada, correta, mas não que se rasgue completamente o avanço que foi o Estatuto do Desarmamento, não é? E para a gente ir encerrando, Chico adorava viver. Ele vai dizer que quando encontrarem a lápide dele um dia, vai estar escrito, aqui já Chico Xavier. Muito a contragosto, muito a contragosto. Ele adorava viver, não é? E vai desencarnar, pede a Jesus para desencarnar num dia que o Brasil estivesse muito feliz. E para o último caso, caridade debaixo da ponte. Para lembrar também de um grande senador, deputado, não é? Que foi prefeito da cidade de Rio de Janeiro, empresário, doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Chico estava um certo dia para visitar necessitados que ficavam debaixo de uma ponte, depois de alguns quilômetros de Uberaba. Eu só estou demorando um pouquinho mais, porque o senador me pediu para falar mais tempo. Mas logo vai chegar o aru, tá? Esse é o último caso. E aí, ele vai, mas naquele dia as dispensas estavam completamente vazias. As doações tinham minguado. E ele roga a Jesus sobre o que ele deve fazer. E aí, doutor Bezerra de Menezes, orienta que ele colocasse algumas garrafas de água para que ele magnetizasse. Ele, então, põe suas mãos abençoadas. E aquelas águas ficavam leitosas, perfumadas. E ele leva, então, para os habitantes que ficavam lá debaixo da ponte. Quando ele chega lá, junto com alguns voluntários, ele explica que, não é, era a única coisa que eles puderam oferecer naquele dia. E aí, um deles volta-se e diz, ah, isso é um absurdo, se não tinha nada para trazer, não devia não ter vindo. A água nós temos aqui do rio. Mas aí, uma senhora mais consciente disse, não, meus amigos, eles todos os meses vêm aqui trazer víveres, doações para nós. Nós não podemos tratá-los assim. Enquanto eles estavam discutindo, uma buzina de caminhão toca em cima da ponte. Fom, 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 fom. E aí, ele sobe, o senhor é Chico Xavier? Não, não sou eu. Aí, trazem o Chico, o senhor é Chico Xavier? Sim, sou eu, meu filho. Pois, olha, eu vejo em nome de um empresário de São Paulo, que pediu para entregar uma caminhão de doações para os seus pobres. E aí, foi aquela festa. Distribuíram os alimentos ali, ainda sobrou para muitos outros grupos socorristas. E ele, então, vai perguntar, mas como é que o senhor sabe que estava, que o Chico pergunta? Porque não havia ninguém na minha casa. Como é que o senhor me encontrou aqui debaixo da ponte, distante da cidade? Ele disse, não, mas havia uma pessoa, sim. O senhor não mora no endereço tal, número tal? Sim, mora. Pois, olha, na calçada da sua casa, tinha um senhor de barbas brancas, de olhos claros, muito amoroso. E quando eu perguntei, o senhor é Chico Xavier? Ele disse, não, meu filho, não sou eu. O senhor sabe onde ele se encontra? Sei, 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 meu filho. E aí apontou, na direção de Chico Xavier, o caminho do bem. Que possamos nós, meus amigos, também, sermos apontados pelos bons espíritos, quando as necessidades precisarem de auxílio. Que possamos estar disponíveis a serviço do Pai, que está nos céus. Nosso muito obrigado a todos vocês. Acabei desligando aqui sem querer, tá? Foi? Opa, agora... Acho que deu problema, sinal que o Haroldo está na hora dele vir, né? Estou demorando muito. Pessoal, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe, parabéns, senador, parabéns a todos. Agradeço a todos que vieram, mesmo com tanto pouca antecedência, os palestrantes foram chamados de última hora, fizeram um grande esforço para estar aqui. Muitíssimo obrigado a todos. Amém, assim seja. Muito obrigado, Nazareno Feitosa. Obrigado.